Celso, a água é importante pra gente, mas também para o planeta. Isso mesmo. O que seria de nós se a água derrubar de repente sumisse do mapa? O que seria de nós? Do nosso almoço, do nosso jantar, do cafezinho com pão, Tanto de roupa que tem pra lavar, o calor de rachar, Cascão ficaria feliz e todos usariam o prendedor do nariz. O que seria de nós se a água derrubar de repente sumisse do mapa? O que seria de nós? Do nosso almoço, do nosso jantar, do cafezinho com pão, O tanto de roupa que tem pra lavar, por isso não suje as águas do rio. E o rio bonito agradece, feliz e sorriê. HUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPEUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAPUAP Tchau!